Gente, tô muito emocionada depois da nossa live aqui no Facebook, a Canção do Amor comemorando 12 anos e a gente com a Cantoria Santa relembrando aqueles momentos tão especiais. Passa lá, tá salva pra você compartilhar também com outras pessoas, se não puderam assistir ao vivo. A gente tinha até 2 mil pessoas ao mesmo tempo sendo renovadas na Canção do Amor, mas eu sei que tem muitas outras pessoas, quem sabe até que viveram essas experiências há 12 anos, cantaram essas canções, se esfriaram, se desiludiram com a vida, se decepcionaram com pessoas dentro da igreja, refletiram isso no próprio relacionamento com o Pai Celestial, com o Senhor, mas Ele nunca decepciona, Ele tá sempre no mesmo lugar e eu declaro que é um tempo de cura, é um tempo de sementes adormecidas serem despertadas como uma das músicas, desperta, eu profetizo a volta de pródigos, o aquecimento do primeiro amor, a confiança, confio em teu amor, voltando aos corações que foram tão abalados nessa pandemia, nesse ano tão difícil, mas também tão especial pra nos trazer de volta ao amor. Renova em mim a canção do amor, porque só nele está a verdadeira vida. Manda pra todo mundo que você conhece que precisa desse renovo, porque eu e a galera que participou, nós estamos transbordando do Espírito Santo, estamos muito abençoados e muito, muito renovados. Deus abençoe.